Agora, olha só que dó, gente. Quatro cachorros de rua ficaram feridos com espinhos de um ouriço em Valparaíso de Goiás. Olha a situação do focinho dos bichos lá no entorno de Brasília, coitados. Essas fotos que a gente está vendo agora foram tiradas por uma protetora de animais que conseguiu resgatar e ajudar um dos cães. Ela agora está contando com o apoio de veterinários voluntários e dos moradores da cidade para resgatar os outros animais. Por conta dos espinhos, olha a situação, né? Os cachorros estão sem conseguir comer e nem beber há cerca de três dias, já que o acidente teria acontecido no sábado. Que situação, hein?